Porque ele vive, posso grer no ar Temor não, mas eu pensei Que a minha vida está nas mãos do meu Joga a mão pra cima, bate a bola, mas joga a mão pra cima Porque ele vive, posso grer no ar Mas eu pensei Que a minha vida está nas mãos Aqui ó, bate com as palmas Deus enviou Para morrer Em meu lugar Era na cruz sofreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o pai Só quem acredita joga a mão pra cima Porque ele vive Posso grer no ar Porque ele vive Mas eu pensei Que a minha vida está nas mãos Eu quero ouvir só você com as palmas aqui ó Enquanto enfim Chega a hora Vem que a morte Enfrentarei Fala sem medo, vai Sem medo então Terei vir Não, 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 não Só um minuto, só um minuto Só um minuto, só um minuto Olha pra ele está abençoado E fala pra ele O filho de Deus Será que dá pra aumentar o volume aí, crente? Fala pra ele Aumenta o volume aí, crente? Sem medo então Dá pra melhorar Fala pra ele assim, dá pra melhorar a crente Fala, acha o botão de volume nele aí Aumenta o volume desse crente aí Fala pra ele, se prepara pra gritar tua vitória agora, meu irmão Sem medo então Viu? É Aqui ó, pra cima Verei na glória O meu, o meu O meu Por que ele viu Mas eu pensei Eu, sei Que a minha vida Eu estará em Deus Será que tem adorador aqui nessa noite? Eu quero ouvir só você com as palmas agora, vai Porque ele Temor não Mas eu vencei Só quem acredita que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia Dá um brado de vitória aí Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Porque ele vive Porque ele vive E o amor não 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 Mas eu pensei que a minha vida está nas mãos Senhoras e senhores, Marcos Abijaldi, Marcos Abijaldi, Marcos Abijaldi Amém Tem alguém que acredita que ele está vivo aí? Joga a mão para cima, meu irmão, e bate Porque ele vive Porque ele vive Mas eu pensei que a minha vida está nas mãos Ele vive está Está nas mãos Ele vive está Está nas mãos Levanta a sua mão mais alto que você conseguir Porque a sua vida não está na mão dos seus inimigos, não está na mão da enfermidade Não está na mão da política A tua vida está na mão daquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia Ele é o Deus da tua casa, é o Deus da tua história, é o Deus dessa cidade É o Deus da tua família, se você é granicho prepara teu prado de vitória Está nas mãos O Deus da tua família, se você é granja O Deus da tua família, se você é granja O Deus da tua família, se você é granja O Deus da tua família, se você é granja O Deus da tua família, se você é granja O Deus da tua família, se você é granja Obrigado Conselho de Pastores, obrigado Prefeitura, Prefeito, todos os organizadores que Deus abençoe vocês, obrigado povo de Deus, Igreja de Jesus que vai morar no céu, faz barulho! Obrigado por assistir!